O queijo do Reino Milano faz sucesso em todo o país e em particular na Bahia. Nós do Metanoia temos preciosas informações do queijo do Reino Milano. Olha, eu me sinto honrado, até porque eu nasci, desde novinho eu respiro o queijo do Reino, sempre ouvi dos meus pais que o nosso principal objetivo é produzir um queijo do Reino com qualidade. Então é uma coisa que está na alma e vamos continuar com isso. Também tem irmãos mais jovens que também querem continuar nesse ramo de queijo do Reino. É um ramo que a gente gosta, que eu acho que isso é muito importante, não só de herdar, mas a gente tem que gostar e a gente gosta. E eu já estou trabalhando lá dentro, já trago novas ideias por ser jovem, mas sempre mantendo aquele foco de um queijo do Reino de qualidade com as suas raízes e mordenizando, mas deixando aquele toque ainda artesanal, que é o que dá um toque especial no queijo do Reino Milano. O queijo do Reino Milano cresce em todo o país pelo seu altíssimo padrão de qualidade. O queijo do Reino Milano é um 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 é Obrigado.